O Santo, Filho de Davi O Santo, Filho de Davi O Santo, Filho de Davi O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja ao vosso Bendito seja Deus que nos deu o amor de Deus Meus irmãos e minhas irmãs Durante as cinco semanas da quaresma Preparamos os nossos corações Pela oração, pela perivência e pela caridade Hoje aqui nos reunimos E vamos iniciar o ponto da igreja A celebração da Páscoa de Nosso Senhor Para realizar o externo de Sua morte e ressurreição Cristo entrou em Jerusalém em Sua cidade Celebrando com reivindade a memória despertada Sigamos os passos de Nosso Salvador Para que associados pela graça à Sua cruz Participemos também de Sua ressurreição e de Sua vida Mantendo os irmãos e irmãos e irmãos Se alguém não tem trame desejado A primeira entrada A minha direita tem irmãos que estão disponíveis Podem ser também irmãos A oração da bênção dos meus irmãos Oremos Deus eterno e todo poderoso Abençoai estes ramos Para que seguimos com a alegria Com Cristo nosso bem Cheguemos por Ele A eterna Jerusalém Por Cristo nosso Senhor Amém Neste momento Juntos com os ministros Vamos fazer as versões Vamos para o planeta E vamos acompanhar o canto Amém 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 Amém. 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 Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém, e que chegaram no tapete do agente, no monte das ouvidas. E então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ida, que é o meu lado que está na frente, e logo me encontrareis na joelha da marada, e com ela, cujo eu indico, desabalai-a e trazê-los a mim. Se alguém vos disser alguma coisa de eles, o Senhor precisa deles, mas volto os devolverá. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Amém. 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 Cam吧, A primeira razão de Dom estendeu suas vésperas pelo caminho, enquanto outros tornavam cantos das árvores e os espalhavam no primeiro caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os seguiam, gritavam, Ó santa, filha de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, ó santa mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade exagerou e dizia, Quem é o Senhor? E as dovidores respondiam, Esse é o profeta Jesus, de Nazaré. A palavra da salvação, a palavra da salvação, a palavra do Senhor.